Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva O seu amigo brasileiro que está voltando para o Brasil, saindo da Romênia Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês os aeroportos de onde eu vou estar passando Então vem comigo! Olha só pessoal, agora eu peguei um ônibus para ir para o terminal onde eu preciso ir o IM48 Para vocês verem como é grande esse aeroporto Olha só! Agora a gente está indo para outro lado do aeroporto, que é bem longe Muito interessante aí! Muito interessante essa viagem aí! Pessoal, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho O tamanho do aeroporto aqui, Charles de Goulot, em Paris Olha só! Aqui é tipo uma área de alimentação, olha só! Aí tem restaurantes, várias coisas aqui legais Como eu tenho 15 horas para gastar nesse aeroporto Então eu tenho que filmar, tenho que trabalhar né? Para mostrar tudo para vocês Infelizmente está chovendo, não posso passear, está chovendo muito lá fora Mas tem muita coisa legal aqui Que eu quero mostrar para vocês, olha só Hermes Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu mostrar para vocês Que delícia Olha só Eu esqueci o nome desse negócio aqui Mas olha, um mais gostoso que o outro, olha só gente Olha que delícia Eu simplesmente esqueci o nome Totalmente Mas olha, é muito grande o aeroporto Tem várias portas Para... Para você esperar o teu voo E eu tenho muitas horas pela frente Na verdade agora eu tenho 14 horas pela frente Para esperar O meu voo para Atlanta E aí o voo Vai ter duração de 10 horas como eu falei para vocês Em algum momento nesse vídeo Bonito né? Vamos ver para vocês como é grande esse aeroporto. A gente vai entrar agora na escada rolante. Olha eu aí. Olha só que enorme esse aeroporto. Agora eu vou pela escada rolante. E vamos indo. Vem comigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva. Inscreva no meu canal. Deixe o seu like, o seu comentário. Me fala de onde você está falando. Agora eu vou fazer vários vídeos do Brasil, várias cidades do Brasil. Cidadezinhas do interior, cidades grandes, praianas, montanhas, florestas e por aí afora. Então acompanha o meu canal. Ayrton Silva no mundo, ok? Fica comigo. Deixa eu mostrar mais uma parte do aeroporto para vocês. Chateau Goulot. Aqui é o aeroporto de Paris. Olha só. Que lindo. E olha as cadeiras gente, para ficar esperando. Que confortável, que show. Olha isso. Olha que delícia. Esse tipo de sofá. Essas cadeiras. Olha só. Olha que show. Uma mais bonita que a outra. Uma mais confortável que a outra. Aí olha essa aqui. Que bonita. Diz aí isso né linda. Olha que coisa linda. Aí tem esse aqui também ó. Esse sofá. Que dá para ficar sentado bem confortável. Muito lindo. Muito lindo. Show. Show de bola. Bom. Como eu estou aqui e ainda tenho mais uma hora e meia para esperar o meu voo. Então eu vou sentar nesse sofá lindo e maravilhoso. Que eu também sou filho de Deus né gente. Deixa eu aproveitar um pouco o conforto desse aeroporto de Paris. Então vem comigo. Vamos sentar nesse Então vamos sentar nele. Vem comigo. Bom gente já estou aqui ó. Aqui ó. No sofá Esparramado, olha só que delícia, que delícia de poltrona, é show né, e ela roda para todos os lados, e eu aqui parecendo uma criança, sentado dessa poltrona, é mas é tão gostoso que dá vontade de dormir, e o medo de perder o voo, ai meu Deus do céu, bom, então esse é o confortável aeroporto de Paris, daqui a pouco eu vou estar embarcando para Atlanta, e ai quando tiver no avião eu mostro um pouco mais para vocês, e quando chegar em Atlanta, claro que eu vou mostrar o aeroporto de Atlanta para vocês, vem comigo, não sai daí, eu quis fazer mais esse vídeo para mostrar essas marcas para vocês, olha só, essas marcas que a gente conhece, Prada, Solaris, ali na frente tem Tiffany & Go, Hermes, aí mais lá na frente tem Dior, Gucci, Burberry, BV Valgari, Celine, Paris, olha só, Fendi, Landchamp, e por aí vai, e aqui é essa direção que eu tenho que ir para o terminal M48, aqui aqui em cima também é uma Boteca Veneta, Prada, olha só gente, as bolsas do Boteca Veneta, isso aqui é muita chiqueza, minha gente, é para vocês, minhas inscritas aqui do canal, sei que vocês são chiques, olha só essas chiquezas para vocês, vocês merecem, vocês merecem, olha só essa chiqueza, olha só essa chiqueza, é para minha amiga Fabi, minha amiga Fabi, lá de Aracaju, ser de pé, ela é chique, minha amiga Fabi, o canal Japa na Estrada com Fabi, é show essa minha amiga e os vídeos dela também são shows, e esse aeroporto também é muito lindo, estou amando passear nesse aeroporto com vocês, coisa linda, gente, aqui ela tem uma maquininha, que chama-se aqui na Europa ATM, aí para você tirar uma graninha se você quiser, pode tirar dólar, euro, e é isso aí, aqui tem mais essas cadeiras da sala de espera, e vamos que vamos, né gente, para esse aeroporto chique, maravilhoso, e eu vou de escada rolante, que eu sou filho de Deus, e eu também estou acabado de cansado já, né, minha viagem já está durando quase, quantas horas, gente, 12 horas, será que a escada vai andar? Ah, não vai andar, então eu não vou nela não, vou para cá mesmo, nada de chiqueza, vamos que vamos! Olha só, outra coisa legal para mostrar, um espaço aqui para o pessoal esperar o voo aí, olha, é só de jogar, um videogame, é só conectar o celular, e eles podem jogar, e aqui ó, é um espaço para as crianças, é o Family Space, é um espaço para as crianças, para as crianças não ficarem tão entediadas, né, aí olha só que legal, aí tem um espaço bem joia, para as crianças brincarem, olha só, que show, olha só que legal, tudo muito bem pensado, muito legal mesmo, legal, 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 olha só, Paris Airport, espaço infantil, joia, né, top das galáxias! Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, espero que vocês tenham assistido até o final, e se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, deixe seu comentário e deixe o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo, quando eu vou mostrar o aeroporto de Atlanta. Tchau, tchau!